Fala pessoal, PG aqui para vocês, mais um vídeo aqui para o canal, isca esperada, isca sem ratlin, stick 75 da Dojo, stick feito artesanalmente em madeira, tá pessoal, e não tem ratlin, olha que belezura de stick, dá um close nele aí, olha que belezura de stick, olha, sensacional né, vamos ver como é que ele se comporta na água, para essa pescaria eu vou usar uma varinha Lock 12 libras, 5.8 pés, carretilha IOSH da Dyson, linha também da Dyson, essa aqui é a Midori 017, e Fluor Carbon da Lizard Fish 041, nós estamos aqui bem pertinho de Bertioga, aqui nos manguezais, vamos bater umas galhadinhas aí, vamos ver se a gente consegue achar, parece que vai começar a chover, parece que vai começar a chover, pelo menos tem uma nuvem aqui e já está pingando, mas vamos pescar assim mesmo, vamos lá, vamos ver o que a gente consegue achar para vocês, olha pessoal, é um stick, deixa eu regular a carretilha aqui, é um stick, está vendo, fica bem pezinho, é um stick que espalha bastante água, tem uma flutuação bem rápida, é em madeira, ele não tem rattling, tá, então o importante é você fazer bastante estardalhaço na superfície, deixa eu posicionar o barco lá, enquanto eu vou mostrando para vocês, mostrar o nado dele direitinho, na mão e também na água, e depois nós vamos bater uns galhadinhas aqui, vamos ver se a gente consegue achar alguma coisinha para vocês, vamos ver, então vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês, mostra a primeira isca, vamos lá, trabalho assim, chamadinha, você dá uma esticadinha, dá duas, dá três e vem batendo, vem zarando em cima, você pode dar duas seguidas, ele vai para baixo, aí você consegue zarar embaixo, agora, eu vou pedir para você mostrar, minha mão, lembrando viu pessoal, trabalho de stick, sempre você tem que deixar essa barriguinha aqui na frente, ó, 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 esse é o mais importante para você fazer um stick, agora vamos bater uns galhos aí, vamos ver se a gente acha uns peixes para vocês, vamos lá, o vento está jogando a gente para dentro do mangue, né, normal, nada demais da conta, hein pessoal, ele tem um arrasto lateral bem bacana, ele tem um arrasto lateral muito bom, chama a atenção do peixe, espalha bastante água, você consegue fazer uma chamada muito boa, e você consegue fazer aquela dupla chamada, que você bate duas vezes seguidas, e ele afunda, e aí você consegue zarar embaixo, inclusive, é bem legal, é um stick bem legal, a galera que estava procurando e pedindo para mim, é, eu quero um stick, que seja bacana para nadar e tal, mas que não tenha rattle, né, que o pessoal cismou agora, que pescaria de robalo tem que ser sem rattle, já falei que depende da ocasião, mas está aqui, um stick sem rattle, artesanal, em madeira, que nada muito bem, tem um peso de arremesso muito bacana, vocês vão gostar demais, e o preço, o preço é muito bom, o link desse material todo está do buff, do vestuário, né, e de todo o material, vara, linha, carretilha, isca, está tudo na descrição do vídeo aqui embaixo, assim que vocês verem o vídeo, vocês podem dar uma consultada, ver se a gente acha alguma coisinha aqui, está bonito isso aí, vamos ver, vocês percebem pessoal, como ele nada bem, olha, ele tem uma esticada lateral muito violenta, muito violenta, se você souber fazer o controle dele direitinho, com a linha bem, bem alongada, né, e deixando a barriguinha, ó, consegue trabalhar ele lento, e consegue, precisou acelerar, se acelera, ó, muito bacana, é a primeira vez que eu estou usando esse stick aqui, eu tinha um outro stick do Jujo, que é um que tinha uma boquinha, né, mas esse aqui veio substituir aquele, então essa aqui, essa aqui é a primeira vez que eu estou usando, gostei demais, gostei demais da conta, peso de arremesso muito bom, olha, espalha água bastante, ó, bateu o peixe, opa, bateu o peixe, bateu o peixe, pera aí, vamos voltar ali, o peixe subiu, não sei se deu para ver no vídeo aí, ele subiu, ele deu uma, uma tacada na isca e, e voltou, e aí, e aí, vamos ver nesse pedacinho aqui, ó, você vê, pessoal, você consegue trabalhar ela mais lenta, mas a essência dela é isso aqui, ó, a essência dela é stick rápido, stick de flecha mesmo, até a silhueta, até a silhueta, é uma silhueta para peixe grande, ó, bateu, tem peixe ali, tem peixe ali, ele deu uma batida, mas não grudou na isca, eu passei muito rápido, vou tentar passar um pouco mais lento agora, não é peixe grande não, viu, pelo tipo de batida, não é, deu uma chance só? Não vai dar mais uma? Ela nada bonita essa isca, ela tem uma, ela, ela, ela estica lateralmente mais avançada, ela, ela estica mais lateralmente do que normal, e isso faz o nado ficar bonito e próprio para a flecha, né? Ó, ó, ó o peixe, ele bateu, ó, Ele subiu na isca, eles estão manhosos pra caramba, agora por que que eles estão tão manhosos, não? Não deveriam, não deveriam, Vamos lá de novo, Ele subiu na isca, é que eu consigo ver por causa do polarizado, Ó, pegou, olha aí, Essa isca aqui é uma, Essa isca aqui vai fazer um sucesso lascado, viu, Pode ter certeza, Não é grande, ó, Não se debate não, menino, Que eu já vou soltar você, tá? É, flechinha, ó, Flechinha pequenininha, ó, É um dardinho, Vai, vai nadar, vai, vai, Mas essa isca aqui vai fazer sucesso, pessoal, É, o estilo, o jeito da isca nadar, Encanta, de olhar, encanta, De fazer ela nadar, então, mais ainda, E é o tipo de isca, Que vai pegar, Se o peixe tiver, ele vai atacar, E é isca pra peixe grande, hein, Galatéia reforçada, É, flutuação rápida, boa, Isca boa, isca boa mesmo, gostei demais da conta, Esse aqui pegou agora, É o mesmo que atacou antes, Pelo tipo da silhueta, Eu falei que não era grande, né, Vamos ali, ó, Agora vamos bem no galho, Bem do lado do galho, ó, Ó, você consegue trabalhar mais lento? Consegue, Mas a essência dela, É, você trabalhar, Você trabalha lento, Pra ver se tem peixe, Depois que você já viu que tem peixe, E se você viu que é grande, Você pode esticar, Arregaçar, Que, meu, vai que vai, E é uma isca, Pela característica, Que ela vai dar muito, Mas muito bom também pro tucunaré, Mas muito boa pro tucunaré também, Ó, Se a gente passar por um flecha grande, Você vai ver o furdunço que vai dar, A gente passar por um flecha grande, E ela, Meu, Você vai ver a loucura que vai ser, Não tem conversa, Não tem conversa, Tá, pessoal, Você vai ver, Ela lembra muito a, Uma, O trabalho de uma red pepper grande, Só que a diferença, É que a red pepper, Se você trabalhar pequena, É muito boa, A grande, Eu não gosto, Ela é, Ela não ficou com o mesmo trabalho, Essa aqui seria o trabalho, Da pequena, Numa isca maior, Pelo tipo, O jeitão dela de trabalhar, Muito, Muito, Muito bacana, Lembra muito, O trabalho da red pepper pequena, Ou se você preferir, A tsunami, Que é a mesma isca, Só que versão nacional da lizard, Sensacional também, Até que esgotou, Só vai chegar mais lá para fevereiro, E essa aqui, É uma versão, De trabalho, Idêntico, Idêntico, Só que, Numa isca maior, Numa isca mais preparada, Para peixe maior, Depois você calibra a mão, Acabou, Ali eu acho que vai sair peixe, Tem um rebojão grande lá, Ó, Ó, Peixe bom, Hein, Vou jogar ela de novo, Você viu, Que cabeçada, Querida, Na isca, Vou jogar ela de novo, Peixe bom, Falei que tinha dado, Um rebojão grande lá, Ó, Todo tipo de batida, Ou é flecha grande, Ou pode ser caranha também, Hum, Onde será que você foi, Olha aí bichinho, Olha que isca legal, Como nada diferente, Essa isca, Eu gostei mesmo, Da isca, Ó, Pegou, Essa isquinha é danada, Viu pessoal, Ó, A isquinha é danada, Viu, A isquinha é danada, 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 E pelo jeito dela, Quando bate peixe, Ele bate bonito, Entendeu? Ai, Você tá muito folgado, Vem cá, Pera aí, Você vai se machucar assim, Seu maluco, Aí pessoal, Pé vinha, Pé vinha, Vai, 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 E quando bate peixe, Se vocês perceberem, Ele bate bonito, Pelo estilo da isca, Ele bate bonito, Pera aí, Que vamos, É, Mas só esse pedacinho aqui, Vamos ver se a gente, Acha o maiorzinho, Você viu como bate bonito, Quando bate peixe, Bate bonito, Danada, A isca é danada, Nada demais da conta, E pega a pê, Que vamos ver, Vamos lá. A água está bem suja. Se a água estivesse um pouquinho mais limpa, aqui é um lugar para dar peixe bom. Vamos tentar puxar um pouquinho mais o barco, tentar jogar ali de novo, que ali está raso demais. Pelo menos é bonzinho. Não vai fugir não. Vamos lá. Caça meu filho, caça, caça. É aqui, é aqui, é aqui. Olha que bonito, pessoal. Essa isca é danada de boa, viu? Danada de boa. Olha que flecha bonita, pessoal. É um adolescente, digamos assim, vai? Um jovenzinho. Mas olha que lindo já. Deixa eu ver se dá saudável, tá? Olha que bonito. Olha como as listas já são bem mais fortes, a coloração já pega o amarelo. Olha que lindo, né? Fala a verdade. Sou doido. Arrepia, vai. Arrepia para o pessoal em casa. Arrepia, arrepia. Isso. Pessoal, nós vamos bater uma fotinha e a gente já volta já já. Pessoal, então pessoal, soltar o peixe. Dá um oi para o pessoal lá em casa. Bonito, né? Bonito flash. Vamos soltar ele. Vai que você tá solto, vai. Vai. Tá mamando, ó. Sai daí, ô. Vai. Vai embora, ó. Ae, agora foi embora. Bom, pessoal. Tá mais do que provado, né? Eu peguei dois flash aí e um peva. Os três foram batidas bonitas. A isquinha é danada de boa. Tá super, super, super aprovada. Isca boa. Nada pra dedéu. Essa aqui é a Stick 75 da Dojo. Isca feita em madeira, artesanalmente. Muito, 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 muito bacana. Isquinha top demais. Garateia se forçada. Pra pegar peixe três vezes desse tamanho aí, dá pra pegar de boa. Nada demais. Isca feita. Inclusive, ela é mais eficiente mesmo pra peixe grande. Pega peixe pequeno? Lógico que pega. Dá pra trabalhar mais cadenciado? Dá. Mas ela trabalha demais da conta. Nada demais da conta. E é violenta. A bichinha é violenta. Peixe arremesso bom. Stick 75 da Dojo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha pra gente que é muito importante. Lembrando que todo esse material que eu utilizei, inclusive a isca, tá aqui na descrição do vídeo. Tá o link aí de tudo pra você acessar. Dá mais uma olhadinha. E se quiser adquirir, pode adquirir. Pessoal, um abração. Até o próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. Valeu!